E aí, João Pedro aqui no PC. E hoje eu estou trazendo esse jogo maravilhoso para você que é o Guitar Hero 3, as lendas do rock. Bom, provavelmente, se você gosta de Guitar Hero, você já jogou esse jogo. O jogo é muito bom. Eu consegui fazer a proeza de gerar o jogo no Expert. Se você já zerou o jogo no Expert também, adicione esse vídeo aos favoritos e compartilhe nas redes sociais. Bom, galera, hoje o vídeo é sobre o quê? Sobre as músicas impossíveis do Guitar Hero 3. Bom, uma das músicas que... vou falar assim, impossíveis não, né? Porque tem como fazer. Mas o título do referente é isso mesmo. Mas uma das músicas mais difíceis do jogo é... A Última, que você tem que fazer para zerar, do Guitar Hero 3 vs. Low. O One, do Metallica, também é uma música muito difícil. The Number of the Beast, eu demorei para passar. Cliffs of Dover, do Eric Johnson, também. Vamos ver aqui. Code of Personality, Knights of Sidona, também é difícil. O que vocês devem não. Striker, mais ou menos. Before I Forget, eu empatei também. Bom, vamos ver. É, eu acho que é só as batalhas aqui. Lembrando, galera, que no... Vocês não precisam passar o Slash nem o Tom Morello. Dá para vocês cortarem. Vocês passarem como se fossem por desistência, vamos dizer assim, mas vocês iriam conseguir avançar no jogo. Essa música Prototype também é muito difícil de se tocar. No Joystick, eu acho que não dá para fazer essa música. Ela tem muitas notas consecutivas, muitas notas seguidas, uma da outra. E como todos já conhecem, a música Truth of the Power Fiends, uma das músicas mais difíceis de todos os Guitar Heroes. Na minha opinião, ela é a música mais difícil de todos os Guitar Heroes. A não ser aquelas músicas extras, assim, que vocês têm que baixar. Como, por exemplo, a música With Free King, que tem uma versão para Playstation 3 e para PC. Eu já joguei o Guitar Hero Warriors of Rock também, e a música Truth of the Power Fiends ainda é mais difícil. Naquele jogo tinha uma música que chamava Full of the Storms, do Dragon Force também. Mas, mesmo assim, não era mais difícil do que Truth of the Power Fiends. Bom, nunca tentei, fiquei tentando, assim, várias vezes passar dessa música. Nunca tentei mesmo, e aí não é agora que eu vou tentar. Então, galera, basicamente é isso. É esse o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, só fazendo alguns comentários sobre o jogo. A física do jogo é muito bonita. Ó, nessa minha roqueirinha tem estilo, hein? A física do jogo é muito bonita, os gráficos estão bem legais até. Bom, para um jogo de Guitar Hero você não vai avaliar muitos gráficos, né? Porque você vai ficar mais prestando atenção nas notas que você tem que tocar, né? Esse jogo também conta com um arsenal, vamos dizer assim, de músicas. Várias músicas, muito maneiras. Como, por exemplo, todas essas. Todas as músicas são legais. Na minha opinião, a música mais legal do jogo é essa aqui. A Valencia. Da banda Heroes of the Silêncio, de 1995. É uma das músicas que eu mais gosto de tocar também. E no próximo vídeo de Guitar Hero 3 eu vou fazer um vídeo tocando essa música Avalanche. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão de gostei aqui embaixo. Se vocês não gostaram, tem alguma crítica, sugestão, opinião? Deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para obter as nossas próximas atualizações. Clique no link, clique na parte do vídeo na descrição, curta a nossa fanpage no Facebook e siga a gente no Twitter. É isso aí, galera. Eu desejo a vocês um bom ano. Nossa, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.